O meu parecer é um parecer eminentemente técnico, que deixou à parte qualquer questão política, porque nós entendemos que o debate político deve acontecer como aconteceu hoje na Comissão de Constituição e Justiça. E acho que o bom senso prevaleceu e acabou havendo um grande entendimento e ficou a sabatina para a próxima terça-feira. Encerrada a sabatina, há votação e há um pedido de urgência para que o processado seja encaminhado para o plenário imediatamente. Mas compete ao presidente do Senado colocá-lo em pauta imediatamente ou no dia subsequente, de acordo com a pauta do Senado.